O sonho de Ben-Hur é seguir carreira na área de computação. Para isso, dá-lhe treino na redação e nos estudos na frente do computador. A preparação é para prestar o Enem pela segunda vez. O desempenho no ano passado foi atrapalhado pela pandemia. Eu estudava no Senai, então tive um contato com alguns professores meus que me incentivavam a estudo e tudo mais. Eu tive um contato com matemática, com português lá no Senai, mas com a chegada da pandemia tudo foi assim tão de repente que eu perdi a noção do perigo. Mas mesmo assim eu consegui focar bastante. Como vários estudantes da periferia, ele tem que conciliar o estudo com o trabalho. Ele ajuda na loja de cosméticos da mãe e no bazar de um projeto social no Morro das Pedras, na região oeste de Belo Horizonte. Aliás, se não fosse a internet gratuita no local, dificilmente ele conseguiria estudar. Normalmente eu chego aqui cedo, limpo tudo, aí a partir das 9 horas eu só fico no estudo. Aí chega 10, 11 horas eu abro a loja, aí demora mais ou menos 20, 20 minutos até o primeiro cliente aparecer e aí é um tempo suficiente para estudar um pouco, sabe? O Enem de 2021 bateu o recorde negativo de inscrições, pouco mais de 3 milhões. No ano passado, foram 6 milhões de inscritos. A Ariene coordena uma rede de cursinhos pré-Enem para negros e camadas populares. Para ela, essa foi a população mais prejudicada nessa edição. O que eu vejo que é de suma importância é a isenção do Enem e de fato acontecer essa isenção para os nossos educandos. Porque além disso tudo, a gente passa por questões financeiras, né? O nosso país tem passado por um problema financeiro e isso afeta e vem afetando os nossos educandos. No ano passado, 63% dos inscritos eram negros, pardos, amarelos ou indígenas. Em 2021, esse público caiu para 56%. Por outro lado, os brancos passaram a ter mais representatividade. Saltaram de 34% para 41%. O lado financeiro pesa muito. Neste ano, alunos que tiveram isenção da inscrição e faltaram no ano passado não puderam requerer o benefício novamente neste ano, salvo se conseguissem justificar a ausência com documentos como boletins de ocorrência ou atestados de óbito de parente próximo. Muitos deles ocupam como casa uma sala menor do que essa onde nós estamos. E a família deles é composta de 5, 6, 7 pessoas, sendo avós, pais e irmãos. E o medo de ir fazer a prova, de pegar o Covid e trazer essa doença para casa fez com que alguns deles não quisessem participar da prova. Mas esse é só um dos fatores. O Supremo Tribunal Federal determinou a reabertura dos pedidos de isenção da taxa sem precisar justificar a ausência. A notícia é comemorada, ainda mais com o agravamento da crise. Um arroz que custava 7, 8 reais, passando a custar 16 reais, para a gente é muita coisa. Então, se eu for pensar em comer e estudar, em alimentar a minha família e estudar, eu vou ter que alimentar a minha família.